Eu tenho um amigo que anda sempre comigo Se vamos brincar e nos chamarar Sempre que estamos juntos o dia não tem fim Eu tenho um amigo que gosta de mim Eu tenho um amigo que anda sempre comigo Se vamos brincar e nos chamarar Sempre que estamos juntos o dia não tem fim Eu tenho um amigo que gosta de mim Eu sou um amigo que anda sempre comigo Se vamos brincar e nos chamarar Sempre que estamos juntos o dia não tem fim Eu tenho um amigo que gosta de mim 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 Amém. 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 Think of August when the trees are green Don't think about the way things might have been Think of me, think of me waking silent and resigned Imagine me trying too hard to put you from my mind Think of me, please say you think of me Whatever else you choose to do There will never be a day When I won't think of you Flowers fade, the fruits of summer fade They have this season, so do we But please promise me that sometimes You will think Think of me 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 Amém. 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 Amém.